Música Dom James Tavares, sou presidente do IFMC, Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz, que tem as obras sociais aqui na região de Sorocaba e Votorantim, com atendimento de aproximadamente 250 pessoas, indiretamente 700 pessoas, e estamos com os equipamentos da Casa do Adolescente, que é um abrigo de acolhimento para jovens de 12 aos 17 anos, também a Casa do Idoso, aqui em Votorantim, atendendo 20 idosos, e em Sorocaba temos a creche com 160 crianças na Zona Norte, e também o serviço de medida sócio-educativa para adolescentes, 35 adolescentes. E a importância da Festa Junina para nós é que traz, além da divulgação dos trabalhos que o Instituto faz, aqui na região de Sorocaba, também que reverte como uma renda, como um recurso que as instituições utilizam, podem utilizar, para fazer os seus trabalhos sociais. Então, essa é a importância maior da Festa Junina para nós. O nosso carro-chefe é o lanche de costela defumada, já conhecido, já tradicional, e, além das bebidas quentes, o vinho quente, o quentão, o chocolate quente, inclusive algumas dessas bebidas já foram premiadas em edições anteriores, pois estamos na Festa há 14 anos. Então, que as pessoas possam vir participar e se alegrar de estar conosco e também ajudar um pouco das nossas obras sociais. Legenda Adriana Zanotto